E eu só quero freak out 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 Freak out Freak out Oi cara de boi Quando você pensa em Barbie e boneca Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma boneca assim linda, maravilhosa, amorosa Com vestidos maravilhosos Só que uma Barbie assim ó E pra você ficar comprando várias roupinhas pra ela Não tem condição né, quando eu era criança Mária matei a Barbie eu conseguia né, imagina até as roupas E quando você vê a sua Barbie andando desse jeito Oi gente ai, eu não queria aparecer nesse vídeo não Eu não concordei em ser filmada Porque eu não tenho roupa, olha só Eu tô vestindo farrapos, eu não quero não Para, sai, não me filma É meio triste, e pra isso que eu tô aqui Pra te ajudar, pra você conseguir fazer um monte de roupa legal Não vai ter só roupa aqui no canal, vai ter muita coisa pra Barbie Mas isso vai depender se você der o joinha aqui embaixo do vídeo E pra vocês entenderem a importância desse vídeo tá aí o depoimento da Barbie Fala Barbie, porque que esse vídeo mudou na sua vida? Oi gente, essa foi eu, sou uma nova pessoa Desde que a Kim colocou roupas em mim Tenho me sentido sem caldo de estima lá em cima assim sabe Eu tô até pensando em arrumar um novo emprego Meu, essas roupas elas são sensacionais assim e eu amei demais Eu sou uma nova pessoa realizada Então se você quer deixar ela mais feliz da vida Assim tipo Se inscreve, dá like Vou falar o que? Vamos nessa A primeira coisa que você precisa saber Antes de começar esse roupão aí É qual que é o tamanho da sua Barbie Antes de tudo eu peguei o molde ali ó, de papel E fiz um desenho ali ó, onde terminava o ombro dela E onde eu queria que terminasse a altura do roupão Sobrando um dedinho, porque senão na hora que você for costurar Você vai perder esse espaço e ficar apertado E aí, depois que eu tive essa noção que eu fiz assim no olho mesmo Eu consegui fazer um quadrado certinho com a régua E depois eu fiz outro quadrado de molde Daí eu pensei Mano, por que que eu fiz outro quadrado de molde? Você não tem carência disso Então deixa pra lá Tenho um molde do corpo dela, do quadradinho É o que a gente precisa agora Mas eu preciso também de um braço Então eu pego o braço dela, coloco ali no papel E vejo também o comprimento E qual que é a largura que eu preciso do braço E eu dobro, porque como eu vou dobrar assim Pra enrolar o braço dela Precisa ser do dobro da largura do braço E eu corto esse quadradinho também pra ser o molde E agora é só você transferir esses quadrados para o tecido Então eu cortei dois quadrados grandões Com feltro branco Esse feltro que eu tenho é bem grosso Então se você tiver algum mais fininho Algum tecido com um pouquinho de caimento melhor Facilita bastante, porque o caimento na roupa da Barbie Faz toda a diferença Tem esses dois quadradinhos aí Com os dois quadradinhos eu vou fazer o seguinte Vou dobrar no meio e vou cortar no meio E aí eu vou cortar uma golinha ali também Com ele dobrado assim ó Um vezinho Vai ficar assim, um quadrado inteiro E dois cortados na metade com um vezinho E você vai encaixar ele desse jeito Quadrado inteiro E encostando ali ó Nos dois vezinhos encaixados E aí você pode usar cola quente Eu pensei seriamente em fazer isso Mas é algo tão delicado Tão pequenininho Que poderia não ficar bem colado Poderia acabar se soltando E poderia ficar meio grosseiro Pra colocar na Barbie né Então eu preferi pegar a linha e agulha mesmo E costurar E aí eu costuro ali Aquelas duas partes do vezinho Na parte de cima Depois que eu grudei as duas partes ali ó Veja que eu comecei grudando pelo lado de fora Eu peguei do mesmo lado Eu não viro Tudo virado pra cima Eu pego da manguinha Aquele quadradinho da manguinha E costuro ele retinho Considerando que eu vou colocar ele Entre as costuras ali Bem tranquilo né Nem dá pra entender O que vai virar isso daí Costurei todas as costuras pro mesmo lado Agora eu vou dobrar Essas duas partes A parte que tem o vezinho Cortado no meio E o quadradinho Deixando a costura que eu fiz pro lado de fora E vou fechar o bracinho também Os dois bracinhos Terminei de fechar os bracinhos Aí eu venho fechando a lateral ali ó Tá vendo? Parece demorado Parece complicado Mas vocês estão vendo que é bem de boa né? Quando terminar É só você desvirar O bracinho vai dar um pouquinho de trabalho Eu usei uma pontinha de uma tesoura ali Mas fica bem certinho Com a costura toda pra dentro Desvirei as manguinhas E o seu roupão Tá o que? Tá pronto Agora é só você colocar na Barbie Ela deu uma enroscadinha ali ó Pra colocar o braço Então eu tive que colocar um durexinho assim Pra passar de boa E aí você pegar uma fitinha Com o mesmo tecido E amarrar Pronto! Ela tem um roupãozinho Ah! Que neném! Porque todo mundo tem que ter um roupão Beleza! Ela já tem algo pra sair do banho Pra andar pela casa Mas ela precisa de algo Pra usar no dia a dia também Então eu vou novamente Pego ela Coloco em cima de um papel E eu vou fazer outro molde Só que agora é pra um macacãozinho assim Que dia a dia E isso de você pegar ela E colocar no papel E tirar o molde ali Vai ser um padrão que a gente vai usar Em todas as roupas Ali eu já defino Onde começam os ombros dela Onde eu quero que fique o decote E qual a altura do short que eu quero E qual o desenho também que eu quero Que ele fique meio arredondadinho Então eu fiz isso assim ó Tá vendo? Tem ali o desenho do decotinho E tem o desenho dos arredondados E eu fiz um risco no meio Porque você pode fazer um vestido com isso aqui Mas eu quero que seja um macacão Porque eu acho mais estiloso E aí eu peguei um tecido Que eu acho muito lindo Que é esse de flamingo Esses tecidos são bem baratinhos Mas você pode usar Alguma roupa que você não usa mais Ou etc E como eu fiz o desenho do molde todo certinho Eu dobrei o tecido no meio Grudei com alfinetes E na hora de recortar ali Eu deixei um espacinho Assim eu não perco tanto espaço Na hora que eu for fazer a costura É sempre bom pensar nisso Que quando você for costurar Você vai perder um tanto de coisa Como eu fiz dois moldes iguais Com dois decotes Vocês sabem que a parte de trás Não tem decote assim Porque não tem peito nas costas Tá, deixa, parei, parei Então eu corto a parte do decote E deixo reto Porque vai ficar um efeito bem legal Nas costas depois Viro os dois tecidos encaixadinhos assim Só que com o lado do desenho virado pra dentro E aí eu começo a costurar toda a lateral Até chegar na parte da fendinha ali debaixo Que eu quero deixar Faço isso dos dois lados E não se esqueça de amarrar bem no final Dar um nó bem bonitinho Eu sempre gosto assim Ainda mais com o corpo de Barbie Que é mais delicado E tem mais facilidade de costurar De colocar uma gotinha de super bonders Bem no comecinho No nozinho ali Pra não correr o risco dele descosturar Lembra que eu falei Que eu ia fazer o macacão? Pois então Eu vou lá e faço um corte Bem no meio dele E aí eu costuro essas partes de dentro Viu só? Essa é a única diferença que tem Entre fazer um macacão e fazer um vestido Aí fica a seu critério O que você quer fazer E você pode fazer isso de várias maneiras Usar vários tipos de tecidos Usar um tecido brilhoso Por exemplo pra fazer uma roupa de festa pra ela Ou usar uma outra estampa etc Aí você faz o que você achar melhor E agora eu vou fazer um cinto Pra dar um detalhe né Pra ela ficar bem acinturadinha E pra fazer esse cinto Eu peguei uma tirinha de elástico E uma tirinha da mesma grossura Vocês tão vendo que eu cortei ali Cola esses dois Deixa o velcro grudadinho assim E cola o cintinho Tão vendo que eu dou uma viradinha nele pra colar Então eu colo os dois na parte de cima tá Pra ele fechar como cinto Se você colar errado Não vai dar muito certo O tamanho do cinto Eu medi na cintura dela tá Então você deixa um tamanho assim Que você consiga circular E que tenha esse espaço Pra cobrir o velcro entendeu E que também não fique muito frouxo né Porque é um cinto né Apertei ali com esses dois grampos Deixei secando E vamos fazer uma fivelinha Para esse cinto Pra isso eu peguei um papel manteiga Pra desbrudar bonitinho Mas é tão pequenininho isso daí Que nem tem necessidade Fiz uma bolinha de cola quente E quando a minha bolinha secou Eu passei um esmalte prata Pra ficar uma coisa bem prata Deixei secando E vamos voltar para o vestido Essa parte da alcinha Eu coloquei o macacão na Barbie E tirei a medida Pra saber exatamente como é que eu ia deixar E aí eu passei cola quente Essa parte eu gostei de passar cola quente Porque era mais um detalhe e tal Pra ficar bonitinho Eu coloquei ali ó Com ele virado do lado certo Coloquei a fita de cetim bonitinha Grudei com cola quente assim Engola em V E aí eu virei pro lado errado Pro lado do avesso E colei em transversal Por que eu colei em transversal? Porque se eu colasse reto Poderia começar a cair no ombro e tal Com essa fita mais grossinha Eu achei melhor fazer assim E aí é só você vestir o macacãozinho Na sua Barbie Olha só que nenenzinho Que você pode usar com ou sem cinto Eu prefiro com cinto Eu acho mais cara do verão Mais acenturado Mais bonitinho Ah que nenenzinho Gente Irma que você não tá muito chique nessa Barbie Tu tá muito chique Tadadada Tadadada Eu já fiz um vídeo aqui Mostrando pra vocês Como fazer um Kigurumi De tamanho normal Pra você usar 100% com feltro e com cola quente Eu vou deixar o link aqui no card Pra quem quiser assistir A ideia é que eu vou reproduzir O mesmo Kigurumi Da mesma cor Para a minha Barbie Porque a gente tem que ficar de duplinhas iguais Então você pode assistir esses dois vídeos Esse aqui Aprender a fazer esse Kigurumi dela E esse aqui Fazer o mesmo Kigurumi pra você. Tá, eu vou usar o mesmo molde. Eu usei pra fazer o roupão, que era aquele quadrado que eu já sei que é o tamanho dela e tudo mais. E eu tô colocando em cima de um feltro azul. Na verdade eu não sei se isso é um feltro, eu acho que não. É tipo um... Flux! Não sei. Ah! É, esse tecido aí. Esse aí, aham. Cês tão vendo, né, que pra fazer roupa de Barbie só tem que usar a criatividade, porque é tudo meio que padrãozinho, né? É tudo da mesma maneira. E aí um desses quadradinhos, eu vou cortar ele, mas não tudo, só até a parte que eu acho que tem aqui os botõezinhos dela. Se você quiser tirar a dúvida, coloca o tecido em cima da Barbie e faz a medida assim, ó, mais ou menos, até onde termina a cintura. É esse o tamanho que tem que ser. Eu faço esse corte reto e deixo ali e agora eu vou fazer um capuz. Pra fazer um capuz, eu tirei a medida direto no cabelo dela, pra ver mais ou menos a altura. Eu cortei assim, ó. Tudo no zoiômetro. E depois eu vi que ia formar esse círculo aí, ó. Então ficou uma meia lua. Parece aquelas mulheres chiques, tipo do diabo vestibrado ou alguma coisa assim. E eu percebi que se eu dobrasse a parte de trás, ele ia ficar no formato legal de capuz. E foi exatamente o que eu fiz. Dobrei e aí eu tirei o excesso, né, porque senão ia ficar um negócio pra dentro ali. Ela não ia conseguir vestir esse capuz. E ele vai ficar nesse formato assim, ó. Tá vendo? Como se fosse uma meia lua menos uma fatia de queijo. Essa fatia de queijo eu vou juntar ali e vou costurar e fechar ela. E agora eu vou começar a juntar as três partes. Tanto a parte da frente e de trás do kigurumi, quanto o capuz ao mesmo tempo. Vocês viram que eu cortei o vezinho ali da gola, né? E pra juntar, o que que eu vou fazer? Ó meu Deus! Eu vou pegar essa parte que eu cortei até o umbigo da Barbie e que tem a golinha e vou começar a costurar o capuz ali onde tem a gola. Então eu vou fazer primeiro esse triângulo ali, ó. O começo do capuz é onde começa a gola. Terminei esse quadrado do capuz, eu vou virar ele pra baixo e aí eu vou começar a costurar a próxima parte do capuz na parte de trás do kigurumi. Tá vendo ali? E aí eu vou juntar essas três partes. Frente, trás e capuz. A manga eu fiz exatamente igualzinho eu fiz o roupão do início do vídeo. Depois que eu fiz as mangas, eu costurei toda a lateral e aí a gente começa a dar uma cara e fazer que isso é uma calça, né? Porque senão tá virando um outro roupão só que com capuz essa vez. Coloquei a Barbie ali no meio e fiz uma medida do meio das calças até onde eu tenho que finalizar pra não ficar, tipo assim, muito sacudinha e também não ficar muito pra cima. Lembrando que o kigurumi tem que ficar assim, meio pra baixo ele não fica certinho ali onde começa a calça. Fiz esse corte ali no meio, fechei as laterais e agora é só começar a desvirar o kigurumi que você já tem um macacão pra ela. Mas ainda não é um kigurumi. E essa é a parte mais legal de montar essa roupa porque é onde você começa a ver tudo criando carinha e tudo ficando lindinho e é a parte mais tranquila, assim. Se você conseguiu fazer o macacão, o resto é só decoração. Então eu peguei o feltro branco ali, ó, coloquei em cima do macacão desenhei com uma caneta uma bolinha assim, ó, pra ser aquela barriguinha do unicórnio recortei, virei o lado da caneta pra dentro mas antes eu fiz um desenho ali, ó, exatamente seguindo a linha que eu fiz pra abrir e fechar o macacão dela. E aí eu vou cortar uma fendinha ali também, fazendo um nhaque-nhaque pra eu conseguir fechar ali depois. Então, ó encaixei, deixando essa bordinha pra fora, tá vendo ali? Ficou uma abinha e aí eu encaixo a outra parte deixando uma sobrinha. Assim eu consigo fechar e abrir o kigurumi dela toda hora que eu precisar. Até porque se você cortar igualzinho, exatamente sem deixar essa abinha pra frente, como que você vai grudar e fechar esse kigurumi não é mesmo? Então tá, encaixei ali, cortei ali um triângulo bonitinho da mesma cor do kigurumi pra colocar na orelhinha ali em cima o triângulo não tem segredo, não tem muito o que fazer assim pra você criar muitos detalhes então é só você cortar esse triângulozinho e cortar nas duas partes iguais. O chifre eu fiz com EVA brilhante também, eu só fiz um conezinho com cola quente e como eu estou usando cola quente nessa parte, algo bem delicado, você tem que tomar muito cuidado pra não se queimar porque é muito perigoso. Então se você é criança ou se você não tem habilidade vamos pedir ajuda do adulto aí pra não correr risco, tá? Depois que eu fiz o chifre, eu preciso fazer umas crinas ali. Então eu cortei tiras de feltro coloridas e comecei encaixar desse jeito assim ó, as tirinhas. Quando eu terminei eu fiz o acabamento nas pontas pra ficarem todas pontudinhas e aí eu botei duas bolinhas de feltro preto e com tinta mesmo porque eu não ia ter como cortar um feltro desse tamanho pra dar um detalhe desse, eu fui desenhando os detalhes do olhinho. E eu gosto sempre de fazer uma bolinha grande, uma ou duas bolinhas pequenas, porque isso faz toda a diferença e deixa o olhinho bem mais fofinho bem mais aquele olhinho brilhante kawaii de desenho, sabe? Se você quiser você pode meio que finalizar por aí é só colocar o fechinho ali no meio do casaco mas eu quis botar um efeito ali cor de rosa nas mangas, pra dar aquela impressão de moletom mesmo que se aperta, sabe? Mas não é assim algo obrigatório não, é só um detalhe, porque eu pensei, meu, já tive um trabalho pra fazer skigurumi já tamo aí né, já tá uma gracinha então eu vou caprichar, não vou fazer mal feito não, vou fazer bonito. Cortei duas tiras fininhas ali ó, de velcro, na medida certinha daquele espaço que eu deixei ali no meio e colei uma parte naquela parte azul que sobrou e a outra naquela abinha branca assim você consegue fechar de boa, mas eu vou forjar um botão ali, porque eu acho muito bonitinho, então eu fiz com tinta mesmo. E por último, não menos importante, um rabitio né, porque o skigurumi tem um rabitio então eu cortei uma cauda, e pra fazer um rabo assim, bem convincente, eu fiz esse nozinho com lã ali, e depois eu fui escovando a lã. Que loucura né, eu fui escovando realmente com uma escova de cabelo e ele ficou todo desfiado, então lá na pontinha do rabo, eu colei isso daí, com a tesoura eu dei um detalhe pra ele ficar pontudinho e ficou desse jeito. Aí é só colar no bobo do skigurumi e pronto. O que que temos? Vamos lá. Com um roupão pra ela usar dentro de casa, temos um macacão pro dia a dia, temos um skigurumi pra ela dormir, ou pra ir comprar pão no mercado e agora falta uma roupa linda de festa, e eu vou fazer um vestido assim, bem passe, bem tule. Então primeiro eu cortei esse quadradinho de tule aí do mesmo tamanho e faixa, eu deixei ele bem dobradinho pra eu conseguir cortar listras as listras eu tô cortando mais ou menos na espessura de um dedo. E ó, fica a dica pra vocês a forma que eu vou fazer essa saia aqui pra Barbie se você fizer uma proporção maior numa tira grossa e mais alta você consegue criar a mesma saia pra você. Primeiro eu fiz pra mim uma vez porque eu queria muito ter uma saia de tule e agora eu tô usando a mesma técnica pra Barbie ficou uma gracinha. E aí eu peguei essas duas decorações que eu tinha na minha sala aí, que é o cachorrinho e o gatinho, amarrei a fitinha e eu vou fazer assim ó, vou dobrar as fitinhas no meio e eu vou encaixar ela por dentro ali ó, tá vendo? O segredo pra ficar bem perfeitinho é você fazer todos para o mesmo lado e assim que você terminar o nozinho, você já ir colocando um do lado do outro ali ó. Parece que você vai ficar dias fazendo isso, que são milhares milhares, milhares, mas eu acho que eu demorei sei lá, uns 10 minutos e ficou assim ó, olha só. O legal é que ele dá um detalhe muito bom nessa parte aqui ó, do pós, tá vendo? E vai ficar bem legal ó. Gente que bonitinha, parece uma bailarininha cara, eu tô amando gente parece que eu tô voltando a ser criança como se um dia eu tivesse deixado de ser né, mas tudo bem Temos a saia de tule de bailarina mas ela não pode ser só de saia de tule por aí né seria meio pouca vergonha, então vamos fazer um vestido assim ó, bem pá. E esse vestido que eu vou fazer é duplo, porque você pode usar com ou sem a saia de tule. E pra isso eu peguei um tecido, eu tô usando malha rosa encaixei ela, dobrei ali ó, como se fosse pra toalhinha e aí eu já fui tirando a medida no olho mesmo. Então eu coloquei esses alfinetes, pra eu saber mais ou menos como é que era tirei a roupa dela, cortei do tamanho que o meu alfinete delimitou que eu tinha que cortar, deixei dobradinho pra dar um acabamento legal, tá vendo ali que tem uma abinha virada pra dentro. Cortei na altura que tinha que ficar, assim ó ficou esse retângulo, na verdade ficou um quadrado né, mas quando você dobra vira um retângulo. E aí é só você costurar como se fosse um tubinho. Então eu viro ele do lado do avesso, que eu quero que seja, e eu corto lá do início até embaixo. E eu costuro lá de cima até embaixo. Simples, básico fácil, como qualquer roupa de boneca que a gente costuma fazer geralmente beleza, costurei tudo, só que aí se eu colocar assim né, ela vai ficar uma coisa assim meio desacenturada, meio amadora. Então vamos dar um efeito um detalhe pra ficar bem bonitinho né. E pra isso eu dei uma enrugadinha ali ó naquela parte da barriga, tem essa enrugadinha e direto no corpo dela mesmo eu costurei, fiz um piquezinho ali uma bolinha de costura. Mas assim é algo que eu falei, é interessante eu gosto, mas se você não quiser fazer, não precisa tá é questão de gosto mesmo. Não esqueça de dar um nozinho pra ficar bem acabado e aí a gente já pode começar a decorar esse vestido. Como Kim? Como? Em primeiro lugar eu vou colocar uma alça, eu adoraria ter colocado uma alça rosa, mas eu não tinha, só tinha essa lilásinha de setinha aí. E eu colhei ela do jeito assim. Eu não quis fazer trançado dessa vez, quis fazer de ladinho. Só que pra tomar o cuidado da alça não ficar caindo pro lado não, sem querer pelo menos. Na hora de pregar nas costas eu coloquei um pontinho mais em direção ao centro das costas fiz tudo bonitinho, encaixei as alças, eu colei com cola quente. Tá vendo que eu deixei uma distância ali ó, pra conseguir colocar bastante cola quente pra não soltar depois. E vocês tão vendo também que eu estou colando as alças com o vestido do lado do avesso. E eu estou colando do lado certo da fita, que é aquele lado que brilha virado pra dentro. Porque assim na hora que você desvirar ele fica certinho. Tomei cuidado pra deixar as duas alças do mesmo tamanho. E agora decoração, que tá simples demais isso daí. E pra decorar eu tô usando essa cartelinha ali ó, que são tipo pérolas. E eu comprei em loja de armarinho e foi bem baratinho e elas já são meio que autocolantes. Mas mas confia no autocolante da pérola? Mas não confia muito não. Por isso eu usei cola quente e botei perolazinhas em todas as alças. Ah gente, é porque tipo assim, esse é o vestido dos meus sonhos. Eu super gostaria dessa roupa, de verdade super. Coloquei ali também no centro umas pérolazinhas. Botei um strass ali no meio, naquela parte da costura, pra dar aquela disfarçada na costura, pra ficar um acabamento legal. E aí eu já posso vestir a Barbie. E olha só ela já tem um vestido tubinho bonitinho, bem de princesinha. E você pode usar ele assim, pra ir pra balada. Ou você pode botar o tule pra ela ir, sei lá, pro balé ou pra festa de 15 anos. Sério, que com essas roupas de Barbie aí vocês vão arrasar em qualquer lugar. As suas amigas vão ficar tipo assim. Ah! Gente! Como vocês conseguiram essas roupas? E na hora que você falar, fui eu que fiz? Elas não vão acreditar. Tchau! Música 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 Música